É, depois dessa mesmo, vamos seguir viaja aí pra outro rumo, pegar o barco, dar um relax, vou usar um descanso aqui no camarote, vamos lá? Depois de atracar o barco aí, vamos atrás de um caseiro, gente, alguém aí sabe de um caseiro, a gente tá procurando de um caseiro, me indicaram esse daí, que é trabalhador, acorda cedo, dorme tarde, vai dormir já tarde e acorda cedo, é trabalhador, vamos ver o que ele diz aí, olha lá. Olá, boa tarde, queria mandar aí um abraço pro meu amigo Jurema lá de Macapá, né, que tá afim de arrumar emprego de caseiro. Olha, meu amigo, vou falar uma coisa pra você, meu amigo, não faça isso, emprego de caseiro é um trabalho que é muito cansativo, entendeu? O senhor não tem quase folga, entendeu? Você passa muito tempo deitado, muitas horas deitado, né, durante o dia, e a folga é pouca folga. Você fica muito tempo deitado na rede, não tem quem faça comida, não tem quem faça café, entendeu? É um trabalho muito cansativo. Olha, eu tô aqui deitado, né, eu vim da casa da mamãe, eu tô desde uma hora aqui deitado, né, e eu acho que eu vou largar lá pra cinco horas. É, a gente não tem quase tempo, é um trabalho muito cansativo. Dó muito a coluna da gente, meu amigo, então, um recado que eu dou pra você, meu amigo Jurema aí de Macapá. Arranja outro trabalho pra você, meu amigo, que caseiro é muito cansativo, tá bom? Tá ok, um abraço aí, tá aí a dica. Tô até meio suada, tô aqui no trabalho. Você vê, né, que a gente não tem quase folga. Tá, meu amigo, um abraço aí, tenha uma boa tarde aí. Eu tô aqui no trabalho, a gente não tem nem tempo nem de tá conversando. Tchau. Tchau.